Loqueta Music, os melhores lançamentos Poxa, ela não fala comigo, mas vive curtindo meus stories Sabe quem é né? Ela quer os faixa preta Céria tá dizendo né? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sei que ela tá me querendo, tá com sorriso fechado Sei que ela tá me querendo, tá com sorriso fechado Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ao som do meu solinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Vai, tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Vai, tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai Tu vai sentando gostosinho Sony no beat, manda pra elas Mais uma da red Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Sei que ela tá me querendo, tá com o sorriso fechado Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ela tá querendo, não tá sabendo pedir Ao som do meu solinho, vai, 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 vai Tu vai se dando gostosinho, vai, vai, vai Vai, 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 tu vai sentando gostosinho Vai, 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 vai